Fala Pentecoste, vamos lá pra gente bater panela Pra esse povo que estão no poder de Pentecoste Manipulando e ganando o povo de Pentecoste Vamos bater panela mãezinha, paizinho dos alunos Que estão em casa, em casa com as aulas suspensas Sem a merenda escolar Prefeitura e o secretário de educação Não entregou os dois kits de alimentação Dos alunos, fora secretário de educação Bora prefeito, bora entregue os kits de alimentação Dos alunos, entregue urgente Os alunos, é obrigação da secretaria de educação Entregar os kits de empate panela Não é o labor povo de Pentecoste E... Tempo... Tempo... Tempo...